Aquele vídeo rendeu, viu? O vídeo aí que a gente fala de carro recuperado de sinistro, né? Ele tem rendido bastante. O pessoal com muita curva, o pessoal perguntando como é que faz, como é que deixou de fazer, o que é necessário, o que não é, e a gente está orientando. Então, tem um bocado de testemunho aí, positivo, negativo, e por aí a gente vai. Mas hoje eu quero te mostrar a minha experiência, a minha, não é de ninguém, é a minha. Estou mostrando para vocês aí o Iares 2019, única dona, única dona, com 63 mil quilômetros rodados. A cabela fica desse carro, que é na faixa de 81, 82 mil reais. O carro não tem nada para fazer, extra, nenhum retorque. Tem uma hermosa besta que eu não tiro para a turma não pensar que é batida. Lá o do década aprovado, dizendo que o carro está todo conforme, estrutura, pintura, né? Todo conforme. E a garantia, muita gente fala garantia. Você vai comprar um carro em uma loja ou em outra loja, ou qualquer onde seja. Não vou falar aqui de nada, vou falar a verdade. E você pode ter o risco. Pode ser um risco, Henrique, de comprar um carro. Se você está comprando um carro de uma empresa, que essa empresa tem dificuldade financeira, que tem briga trabalhista, que tem essas coisas aí, atornos na justiça, e você pode perder o carro. Porque se o juiz trabalhista mandar bloquear esse carro, esse carro vai voltar para a justiça para pagar os funcionários que essa pessoa deixou de pagar. Isso é um risco grave. E aí, Henrique, qual é a novidade? Não, a novidade é que esse, Iares, é de um banco, é de uma financeira. É um banco GM. Então, o meu risco de ter algum problema desse tipo? Nenhum, zero. A única coisa que eu vou ter nele é aquela história que eu já contei a vocês. A FIP é 90% do valor do carro. Caso, como uma batida que deu PT. Todo mundo sabe que é PT. Perca total do veículo. Então, vamos deixar de falar aqui. Se tiver dúvida, vai mandando. Eu vou mostrar o carro por fora. Você já viu aí várias redes sociais. Vou mostrar ele por baixo agora. Está certo? Então, chama. Vem-te embora. Avenida Herculano Bandeira, 640, no Fina. WhatsApp, 819-9133-2303. Eu não tenho capula, não. Pergunta o que tu quiser. Agora mesmo eu recebi aqui um WhatsApp, um áudio. Um cliente falando que comprou um carro por aí. E estava com problema de suspensão com uma semana. E ninguém quis ajeitar. Aqui não. Aqui você sai com a garantia de um ano. Um abraço. Bom dia, meu povo. Olha pra aí. 63 mil quilômetros rodados. Um carro desse. Demorando a sair. Carro econômico. A turma diz que ele faz 18, 17 quilômetros com um litro. Que carro é esse, Henrique? É o IARES 2019. 19 e 19. Automático. 1.3. Toyota. 63 mil quilômetros. Não entendo, não. Vem-te embora conversar comigo. Olha, eu vou te mostrar ele por baixo. Porque por cima eu já mostrei tudo a vocês, né? Os detalhes todos. Vou mostrar agora por baixo. Pra você ver como o carro é novo. Vem-te embora buscar o carro, homem. Eu digo, eu tô cansado de mostrar vocês ele por fora. Agora eu vou mostrar ele por baixo. Vem. Você é novo. Não entendo, não, a demora desse carro, não. Ou eu tô endoidando. Ou eu não sei fazer mais negócio, não. Porque um carro desse, passei esse tempo todinho na loja. Vem-te embora buscar ele. Vem. A gente faz qualquer negócio aqui. Vem-te embora. Eu te dou desconto. A gente vai fazer qualquer rolo. Agora, até sábado, viu? Se depois de sábado não vier, o preço volta pro normal. Ué. Um ano de garantia, homem. Vem-te embora.